E aí galera, beleza? Leap Imperador trazendo mais um vídeo pra vocês No vídeo de hoje, mais um vídeo de Call of Duty Warzone Sim, meus amigos, este vídeo aqui é a prova viva do porquê que eu me divirto dentro do Warzone E consequentemente vocês também que me acompanham tanto nas lives da Twitch Como também esses vídeos maravilhosos aqui no YouTube Tudo depende de ponto de vista Eu, como adoro utilizar armas que ninguém utiliza, vocês só vão encontrar aqui no canal do Leap Club Hoje eu vou trazendo a partida pra vocês de 725 Sniper Quem lembra do vídeo da primeira 725 que eu trouxe há muito tempo atrás? Me diverti pra caramba E dessa vez não foi diferente 725 Sniper é muito satisfatório de você acertar tiros na cabeça Algo que ninguém espera dentro de uma partida de Warzone atualmente Então comenta aqui embaixo o que você acha da 725 Sniper Comenta aqui, comenta bastante porque me ajuda no algoritmo aqui do YouTube Esmaga o botão do like e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos Todos os seus amigos precisam ver o vídeo da 725 Sniper atualizada para o Warzone Caldeira Vem comigo, vou te mostrar a configuração da 725 Sniper Shotgun para o vídeo de hoje Bora meus amigos, está aqui a 725, não é mistério pra ninguém, eu já trouxe essa arma já pela terceira vez com esse vídeo aqui 725 Sniper no canal do Lip Club é simplesmente maravilhoso Acredito que eu fui a primeira pessoa no Brasil a jogar com essa arma trazendo vitórias utilizando ela E hoje não foi diferente, vou trazer uma partida com mais de 20 kills utilizando esta arma maravilhosa Supressor monolítico, eu sempre fico alternando entre o estrangulador e o supressor monolítico Os dois te dão muito bom alcance de dano Você vai ver nessa partida que eu não senti dificuldade em utilizar o supressor monolítico Encaixou muito bem em tiros até mais ou menos uns 70 metros O Tempos Competição é o melhor cano porque ele vai dar a menor dispersão dos projéteis Combinando com os cartuchos de baloto, laser tático e a mira que transforma ela na snapper É a mira Brawley 32mm Eu estava utilizando a S44 puro hipfire, eu já fiz vídeo dessa arma, vou trazer um vídeo atualizado dela Fique ligado aqui no canal que vai chegar a classe deste monstrinho aqui PPSH foi nerfada? Não tem problema, eu tenho a substituta direta dela aqui Quero agradecer a live insana de ontem Tivemos mais de quase 20 mil bits de doações de vocês que me acompanham na Twitch Pra quem não sabe, 20 mil bits é o equivalente a 200 dólares Muito obrigado pelo apoio, isso só em uma live da Twitch E vocês apoiam diariamente na Twitch Muito obrigado pelo apoio e pelo carinho, meus manos Este aqui é só o começo do Leap Club, no YouTube e na Twitch As lives são todos os dias, twitch.tv barra liberador Manda seu sub grátis através do Amazon Prime Joga comigo duas vezes semana, entra pro nosso regimento e nosso clube Telegram Quando você estiver vendo esse vídeo aqui, estaremos ao vivo fazendo o Sub Day O Sub Day acontece todo sabadão a partir das 2 da tarde Então acompanha essa partida até o final, muitas balinhas maravilhosas D725 e Sniper Shotgun Dito todos os recadinhos, vamos conferir a partida Beleza? A Bandai acabou de mandar um e-mailzinho Dizendo que eu devia ter entrado em contato bem antes Porque eu teria jogado antecipado com vocês aqui em live, véi Mas eles vão providenciar a minha aqui Do Elder Ring Ficou de bola, obrigado galera, obrigado pelo apoio Vocês que estão aqui me assistindo, que me ajudam a eu poder conquistar essas coisas Graças a vocês que me assistem aqui, manos Monstruosos, monstruosos Monstruosos São vocês que fazem isso, véi São vocês E pra você ter ideia, mano, eu sou louco pelos jogos da franquia Soul Todos eu platinei Bloodborne Dark Souls 1, 2 e 3 Eu só não platinei o Demon's Souls Porque eu não joguei tanto no PS3 Esse ritmo de beats você compra a casa própria até o final da live Ah, vocês são monstros, véi Vocês são monstros Esse ano vai ser disputado Horizon e Elder Rings, viu véi Vai ser o mais disputado vão ser esses dois, hein Com total certeza Eu não joguei o Horizon O segundo, mas o primeiro platinei no PS4 Falaram pelo review que eu vi do BRKC2 Ele disse que ele é bem parecido Sendo que com alguns aprimoramentos Então eu já sei que é um mega de um jogo animal E eu vou jogar o Elder Rings, né, véi A Bandai vai disponibilizar aqui pra mim E eu devo jogar, acho, talvez em live amanhã Depois do Subday e no domingo Então vou poder jogar e passar o feedback pra vocês do jogo Mas pelo que eu já vi, o jogo tá animal, véi É porque eu também não tenho o PS5, né, véi Eu pretendo comprar aí no PS5 Ah, ele tava sem arma Por isso que ele não desceu Tô doido, meu irmão Sekiro, mano Sekiro foi o único jogo que eu não joguei muito, mano Eu acho que de todos da franquia Souls, né Da From Software Eu acho que Sekiro talvez seja o mais difícil, né, véi Eu não sei por que eu não viciei tanto no Sekiro Eu viciei mais nos Dark Souls, Bloodborne e Demon's Souls Eu não sei por que eu não viciei no Sekiro Não sei se foi a movimentação Não sei o que foi, véi Eu não sei Tanto que eu nem platinei, véi O Sekiro eu nem platinei Não sei por qual motivo Não sei por que é que o mundo não me prendeu nele Talvez tenha sido Mas eu gosto de coisas difíceis, mano Eu gosto de coisas difíceis Então realmente não é por esse motivo De ser difícil Não sei se eu tava sem tempo Não sei, véi Eu não lembro mesmo É, Sekiro é difícil Valeu, Denimeg Seja bem-vindo aqui na Twitch, irmão Onde as coisas acontecem A S-Val não passou no teste Passou, não Mano, eu ia vencer na partida, Skillet Eu ia vencer na partida De S-Val Desafio a zerar Sekiro em live Seria um bom desafio, né, mano Mas agora como eu vou receber aqui Do Weather Rings Aí eu vou zerar com vocês em live, tá? Quem tá me assistindo ainda não me segue na roxinha Na nossa categoria do Twitch Twitch.tv.br Siga lá, meu amigo Você que tá me assistindo aqui na Twitch Não segue ainda Se esse vídeo for pro YouTube Você que tá aí assistindo agora no YouTube Me siga na Twitch, mano Pra assistir as lives diárias O cara vindo no gás aqui, véi Cara, ele é caçada, mano Que delícia de arma, hein, véi Quickfire maravilhoso Ai, véi Não tem como, véi Diga-se na melhor sensação do mundo Matar com essa arma, véi Apertem o cinto Tem um cara ali no mato Meu Deus do céu Meus amigos Que sensação é essa, véi Não tem como, mano Não tem como Muita gente me pergunta Linde porque Você faz tanta jogada massa, mano E não vai pra nenhum canal de cortes E não vai pra nenhum canal de cortes Mano, eu juro a você que não sei o motivo, mano Talvez os caras do canal de cortes Não queiram, tá ligado? Só pode ser, véi Tá ligado? Não tem explicação Porque eu faço muita jogada massa Diferente que ninguém faz Aí, galera, limpa Você nunca tá nos canais de cortes Seu que lá Seu que lá Não sei não, véi Lá é uma pergunta difícil Eu não sei responder Eles só querem postar Jogadas de Pro Players Tá ligado? Do Pro Players Jogando com as armas do Meta Sempre as armas do Meta Sempre Meta Sempre do Meta 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 Propostas snipadas De 725 Sniper Tá ligado? Bunch iniciando o bom Ponto de encontro definido Bunch sem combustível Voltando pra régua acercer Tem cara me aturando Do lado de longe, véi Reconhecimento diário Por favor Bunch iniciando o bom Oh my god Vem de Suisse Pode vir de Suisse Pode vir de Suisse, meu amigo Eu aceito Meu Deus Suisse Car 98 Pode vir Pode vir, véi Eu aceito Pode vir, meu amigo Let's go Vamos pra não morar aqui Com essa fumaça, né, véi Tô tretando ali, véi É um perigo Eu tô tretando aqui, véi Meu Deus Bateu os dois Morri, morri Meu Deus Tô vivo A S4-4-4 neles, meus amigos Venceu a PP Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ah, ele tem que pegar a caçada Tô com 42 mil, mano Eu tô matando todo mundo Pegando o maloto da galera E não tô fazendo nada com a grana, mano Será que rola ali? É perigoso, véi Mano, essa arma Essa dose sniper Ela mata de qualquer distância Um tiro na cabeça Ela não tem drop-off O negócio é que você tem que descontar muito o balote Pra você atirar de muito, muito Mas muito longe do aliado Talvez você não consiga acertar Tem um cara aqui, ó Acabou meu vanter, ó, véi Tem dois na beirada ali, véi Me aguardando Nossa, errei as balas, véi Da sniper, né Tem como Tem dois tretando aqui, véi Ponto de encontro definido Mataram já O cara tá aqui, camperando, ó Sobe aqui, véi Agora eu tô sem visão Tem um cara querendo subir aqui, eu acho Parou de pegar Ah, eu tenho que pensar bem na minha estratégia aqui Vai ser fácil não, véi Marquei a estação de conta Não vai ser fácil, mano Beleza, esse ano tá todo mundo agora O cara tá rotacionando por onde eu iria rotacionar Por esquerda Sobe, véi Vou ter que ficar aqui, mano Melhor coisa que eu posso fazer Right now Tô no negativo, é bem ruim, véi Boa noite, Abner Como é que cê tá? Tchau 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 Meu Deus, que pedra ruim, mano. Fiz um final, velho. Eu vi agora isso, ó. Mano, essa pedra vai me colocar em apuros. Achei o cara já. Mano, eu não tô vendo pra onde ele tá agora. Ele tá muito camuflado, velho. Quem achou? Sem gás tá vindo. Nova zona segura destacada. Sem gás chegando. Tô sem placa, velho. Que jogada horrível é essa que eu fiz. Cara, eu vou morrer pro gás, velho. Não tem como. Meu Deus, essa bala foi no reflexo. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Inacreditável, velho. Meu Deus. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal.